O auditório da Biblioteca Universitária foi palco para mais um evento marcado por reencontros e muitas alegrias. Na tarde desta terça-feira, os servidores aposentados entre maio de 2021 e abril de 2022 foram lembrados em celebração do programa Eu Levo a FURB no Coração. É um momento festivo de homenagem às pessoas que ajudaram a construir a FURB. E nós sempre falamos, representando a FURB em todos os locais que eu vou, as pessoas não falam das salas de aula, dos laboratórios, eles lembram das pessoas, citam o nome dos professores ou dos servidores que atendiam eles. Então, assim, quem faz a história da FURB, traz essa memória e ajudou a construir, são os nossos servidores. Então, é o mínimo que nós podemos fazer essa homenagem no encerramento de um ciclo tão importante da vida deles e o quanto eles se dedicaram a nós também. Mário teve uma longa trajetória na universidade. Começou ainda na condição de aluno e depois conquistou a oportunidade de trabalhar na divisão de registros acadêmicos durante 34 anos. Um momento em que também foi estudante do curso de educação física. Foram tempos muito bons, sabe? Muitas amizades, muita gente que eu cheguei a dar aula fora daqui, vendo que entraram, fizeram faculdade. Então, muita gente legal, muita gente boa. Qual é o teu sentimento em relação à FURB? A FURB a gente carrega no coração, né? Foi meu segundo emprego, eu trabalhava em outro lugar, aí eu desisti de tudo e me joguei de cabeça, que foi a maior alegria, assim, né? Porque valeu a pena. Quando a gente tem uma história numa instituição de muito trabalho, chega no final da carreira, como a gente diz, do magistério, realmente a gente quer descansar, né? E pensa nesses próximos passos, que são tão diferentes, né? Dessa dedicação toda a uma universidade. Então, ter um momento sublime como esse, em que reúne todos os colegas que ficam, mais outros que são homenageados com a gente e que também a gente pode ter a família aqui junto, é uma alegria muito grande para mostrar, assim, que vale a pena toda a dedicação e também gerar esperança para quem fica, né? Porque esse é o propósito da gente, inclusive como educador, que nós somos aqui na universidade. Rosemary trabalhou na universidade durante três anos como servidora na década de 80 e 20 anos como professora. Uma trajetória que, para ela, foi marcante, especialmente por ter sido em um meio educacional. A universidade, para mim, é o melhor lugar de se trabalhar, é a melhor instituição de se trabalhar, porque são encontros de muitas gerações, a gente dialoga com pensamentos muito diferentes e construindo coisas juntos com esses pensamentos diferentes, com várias gerações que vão passando. Então, a gente encontra aqui uma geração, é o pessoal que chega com 17 anos, depois, 20 anos depois, já são nossos colegas. Nestes 14 anos de evento, mais de 600 servidores já foram homenageados. Eles representam uma família, né, na universidade, porque a gente convive mais com os nossos colegas de trabalho do que com a própria família de modo geral, né? Então, a universidade sempre pensou no servidor como um membro da família, da família FURB. E essa é a valorização que a gente pretende demonstrar aos servidores. O programa Eu Levo a FURB no coração acontece em dois momentos, anualmente. No primeiro, homenageia os servidores aposentados nos últimos 12 meses. E no segundo momento, são lembrados os servidores que completam 25 e 30 anos de trabalho na instituição. E no segundo momento, são lembrados os servidores que completam 25 e 30 anos de trabalho na instituição. E no segundo momento, são lembrados os servidores que completam 25 e 30 anos de trabalho na instituição.